Olá, eu sou o Alonso da SMB Store e nesse vídeo vou fazer uma breve explicação do leitor de código de barras, como que instala e como que funciona ele. O leitor de código de barras não tem muito segredo, você vai basicamente plugar ele no computador e já vai funcionar. O que o leitor de código de barras faz? Ele vai pegar esse código aqui do seu produto e vai digitar para você de forma automática no computador. Então ele vai eliminar o trabalho manual de você ir lá e ter que digitar na hora de efetuar uma venda de um produto ou qualquer outro procedimento que precisa de um leitor de código de barras, ele vai eliminar esse trabalho manual de digitação para você. Então basicamente ele não tem muito segredo, você vai plugar e já vai funcionar. Geralmente 90% dos leitores já vem pronto para funcionar, alguns modelos precisam de ser efetuado algum tipo de configuração. Mas aí nesse caso eu recomendo você estar identificando junto ao fabricante ou ao vendedor se tem alguma configuração, se é só plugar e já funciona. Enfim, eu vou fazer um exemplo agora, eu vou plugar ele no computador e vou mostrar o funcionamento dele para vocês aqui no bloco de notas e no nosso sistema de vendas da SMB. Tá bom? Então eu vou abrir aqui o bloco de notas, eu vou abrir aqui o bloco de notas no meu computador e vou, já acabei de plugar ele no computador, tá? Ele já está, como se diz aqui, funcionando, tá? A luzinha acesa aqui. Então eu vou bipar ele aqui, percebe-se que ele está bipando o mesmo código aqui, ele está bipando aqui no meu bloco de notas aqui, no meu teste aqui, tá ok? Então basicamente é isso, não tem muito segredo, tá ok gente? Eu vou aqui agora fazer um teste para vocês no nosso sistema de vendas da SMB Store, caso você precisa de sistema de vendas, na descrição desse vídeo vai ter lá o site para você conhecer o nosso sistema de vendas, tá bom? Aqui eu fiz um exemplo, eu cadastrei esse produto aqui, eu cadastrei o mesmo código desse produto aqui, nesse produto aqui para a gente fazer um exemplo aqui na venda, tá bom? Então eu vou aqui alterar para a tela de vendas e vou fazer uma venda desse produto. Vou ativar aqui o leitor de código de barras e a hora que eu bipar ele já vai lançar aqui para mim esse produto, ó. Então ele já está lançando aqui de forma automática. Então isso independente de sistema de vendas, tá, se você usa planilha ou sei lá, qualquer outro tipo de sistema, basicamente o trabalho do leitor é esse, tá ok? De digitar de forma automática aí para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários do vídeo. Muito obrigado a todos e um forte abraço!